Fala galera, você está no Speed Zane e quem fala com vocês é o Tio Speed. Galera, vídeo que todo mundo sempre pede, entendendo aí das configurações. Esse vídeo, na verdade, para quem faz o curso, a Tio Speed Academy, o pessoal já tem desde o lançamento do FIFA. Estou soltando aqui para a galera do YouTube, então se você quer saber das novidades muito antes, entra Tio Speed Academy, dá uma exclamação curso se você está na nossa live e dá uma olhadinha aí na descrição do nosso vídeo do YouTube. São vídeos, vídeo aula completa e você tem direito a duas aulas por mês ao vivo para tirar suas dúvidas, para jogar com os coleguinhas, fazer amistoso e treinar tudo o que você aprendeu. Então, vamos lá, fora do Ultimate Team, que é mais fácil de arrumar aqui e mostrar para vocês. As minhas configurações de jogo estão exatamente como eu vou estar passando aqui para vocês. Eu não vou estar me aprofundando sobre cada item, porque isso eu faço na academia. Aqui eu vou mostrar como eu estou jogando, tá? Tem mais dúvida? Quer saber mais o porquê disso, o porquê daquilo? Chama o tiozão, a gente pode fazer uma aula particular ou vem fazer parte da academia. Então, está assim, ó. Competitivo, assistido, sim. Eu subi aqui. Então, aqui, ó. Semi, semi, assistido, semi, assistido, tarde, normal. Cada uma dessas opções, elas têm um porquê, tá? E no curso a gente explica o porquê de cada opção. Na defesa, vamos colocar aqui, ó. Direcional, defesa tática, sim. Sim, bolas aéreas e rebotes, nenhuma. Clássico, relativo ao atleta, 2. Clássica, travada atleta, sim. Troca de ícone, não. Condução orbital, não. No goleiro, assistido. E, se você é do Playstation, tem essas opções. Se você é do PC ou Xbox, fica analógico, não. Essas são as minhas configurações de controle. Configuração de câmera, pessoal. Eu estou jogando com a transmissão TV. Essa daqui. Personalizado, 20 de altura. E tudo, todo o restante aqui, zero. Tem muita gente reclamando que as câmeras deles estão balançando. Está perdendo um pouco a noção. Então, eu deixei 20 de altura e zerei tudo aqui para baixo. E eu tiro também o zoom no super chute. Beleza? Essas são as nossas configurações. Eu fico à disposição aí. Chama o tiozão no WhatsApp. Chama a gente aí nas lives. E vem curtir nossas lives na twitch.tv. Barra tio Speed. Aguardo vocês. Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Com mais um jogo. Com mais um vídeo. Valeu. Piu.